Se a gente não precisa vale, ajuda o fundo da paz Leva-me as cascas, leva-me as cascas Não me tem que ir à aceita de bom agravo Leva-me o que precisa, ai, o sujeito, o que vai se estragar O trabalho é o cabelé, a sua ideia se a um do baixo é bom Caraca, deixa a gente não puxar, eu sengar Caraca, deixa a gente não puxar Caraca, deixa a gente não puxar E aí, ao mais, a sua ideia, o que vai se estragar Caraca, deixa a gente não puxar Caraca, deixa a gente não quero megastar E aí, ao São Paulo é bom voltar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tio fechou! Foi da banana es chall? Que o mesmo gostava é cacho. A banana! A banana! Tem cacho! Tem cacho! Na banana! A banana! Tem cacho! Tem cacho! A banana! A balada quero me gostar, pois isso é uma moça pro barrio As meninas que estão a dançar o Willem, com o Willem fica em cima e há uma surpresa pra ela Vem calçar o Willem , Vai na Sara Vem calçós! Eu não tenho aura Bananas, v آ tua Vem calçós, vem calçós! Vem calçós! Se encaixando lá Aí ela está Aí ela está Aí ela está Aí ela está Vem, mas comigo Obrigado.